O PLANETA DO TESOURO É Jim Que acreditou numa lenda Quem és tu? Espera, espera, eu tenho o tesouro Eu não te quero perder Vais ficar orgulhosa Jim, é o nosso navio Repara-te Para a aventura É melhor agarrar-se Doutor Comecei por? Uma história de amizade Coragem Homemzinha Agarrem-se bem aos cabos, senhores! E destino Tu foste talhado para grandes coisas Vou fazer com que me olhe de modo diferente Piratas no meu navio Não me venhas falar de piratas Avançamos agora Bomba! O PLANETA DO TESOURO O PLANETA DO TESOURO Brevemente em vídeo e DVD O PLANETA DO TESOURO O PLANETA DO TESOURO